Fabrício, cobertura do Danilo Bebe de Sacone Pedindo a saída da bola em lateral A portuguesa, valeu o lance Bastante estava em cima, a bola nem saiu Olha o erro, Luiz Carlos de frente Gol Da portuguesa Luiz Carlos Camisa 9 Aos 31 minutos do primeiro tempo Um para a portuguesa Zero para o Palmeiras Infelicidade do Armeiro Luiz Carlos escolheu o canto Bateu na saída do Marcos E a portuguesa abre o placar No Palestra Itália Luiz Carlos, estreante da tarde E a falha do Armeiro Corre Armeiro Vai pegar junto a linha de fundo A frente dele o Domingos Armeiro para o lance individual Passou, puxou para a perna direita Tinha oportunidade para o cruzamento Levantou agora para o Figueroa Passou pelo Fabrício Atrás tem o David Sacone Olha o Figueroa Puxou, fez o levantamento Bola fechada Saiu o Fábio Sobobo Danilo O Danilo vai marcar Gol do Palmeiras Danilo Camisa 23 7 do segundo tempo 1 para o Palmeiras 1 para a portuguesa No rebote No rebote O Fábio saiu Atabalhoado O goleiro da portuguesa E a bola chegou Para o Danilo Ele Cheu o pé E a bola O que é? O que é? O que é? Obrigado.